Destaque agora para o caso Amadeu Oliveira. O Tribunal Constitucional negou o provimento a todos os recursos que o advogado e deputado Amadeu Oliveira interpôs contra as decisões do Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou a sua condenação a sete anos de prisão. Nesta segunda-feira, o Tribunal Constitucional publicou três acordos do caso Amadeu Oliveira, no qual Record teve acesso, nomeadamente o Acordo nº 6-2024, onde negou o provimento ao pedido de nulidade do Acordo nº 1-2024, em que o próprio Tribunal Constitucional tinha negado o recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade interposto pela defesa da Amadeu Oliveira, em que pedia a declaração da inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 3-X-2021 da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, que supostamente terá autorizado a detenção do acuído. O Acordo nº 7-2024 é sobre recurso de amparo constitucional, no qual a defesa da Amadeu Oliveira alega que o Supremo Tribunal de Justiça, ao confirmar a sua condenação, violou o direito de recurso por ter sido julgado por um tribunal no qual considera-se territorialmente incompetente. No recurso, a defesa alega ainda a violação da garantia ao juiz natural ao recusar que terá alegadamente sido condenado por um tribunal cuja imposição teria sido adulterada em certas fases do processo e que ele supostamente terá sido julgado sem que tivesse havido distribuição do processo ao tribunal de julgamento e ainda a violação da garantia à presunção da inocência. De acordo com o Acórdão publicado, após apreciação das questões de fundo, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, reunidos em plenário, decidiram que o Supremo Tribunal de Justiça, ao ter confirmado a condenação através do Acórdão nº 137-2023, não violou o direito ao recurso do recorrente, não violou a garantia ao juiz natural e não violou a garantia à presunção da inocência. Por isso, o coletivo dos juízes decidiu não dar aprovimento ao pedido de amparo constitucional e condenou o recorrente ao pagamento das custas do processo. Publicou, igualmente, o Acórdão nº 8-2024 relativo ao último recurso de fiscalização concreta pendente referendo ao caso Amadeu Fortes Oliveira. Nesse acórdão, o Tribunal Constitucional decidiu não julgar inconstitucional a norma atuída à interpretação do Supremo Tribunal de Justiça do artigo 158, segundo a qual o incidente de incompetência territorial deve ser suscitado até antes do início da audiência do julgamento, em vez de simplesmente até o início da audiência por ela não ser desconforme ao princípio do juiz natural nem ao direito de acesso à justiça mediante processo justo e equitativo. Obrigado. Eu não sei. Tchau.